E vamos para mais uma pergunta. Transtorno bipolar tipo 2 é uma versão mais fraca do tipo 1? Não é bem assim, mas sim, você poderia dizer que é uma versão mais sutil do transtorno bipolar tipo 1. A bipolaridade tipo 1 é mais grave no sentido que ela tem aquela mania, então é um episódio muito evidente onde a pessoa fica ali sem dormir, agitada, ela fica eufórica ou fica muito irritada, ela fica inquieta, pode se expor muito a riscos, tem uma pressão por fala, 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 fala e fala mais ainda, pode ter inúmeros prejuízos, pode chegar a ter sintoma psicótico durante essa fase, redução necessidade do sono, não fica sem dormir, ou dorme muito pouco, menos de 4 horas. Então no transtorno bipolar tipo 1, por esse episódio de mania ser mais evidente, a pessoa também recebe o diagnóstico mais precocemente, porque veja bem, a pessoa teve um episódio de mania, qualquer um vai dar o diagnóstico de uma pessoa com mania. A pessoa pode tendo saber dizer o nome de bipolar, mas aí ela vai falar, nossa, que a pessoa está diferente, o que está acontecendo com ela? Ela está assim assada, todo mundo reconhece que tem algo ali que está diferente. No caso do transtorno bipolar tipo 2, a pessoa não faz esse episódio de mania evidente. Por fazer episódios mais sutis de hipomania, que a gente chama, isso pode levar a um atraso no diagnóstico. Para vocês terem noção, teve um estudo em São Paulo que mostrou que o tempo médio que as pessoas recebem um diagnóstico de bipolar tipo 2 são 15 anos. Por ser algo que é mais sutil, ele passa não percebido, não diagnosticado por muito mais tempo e pode trazer muito mais prejuízo à pessoa. Pode até ser confundido, e muitas vezes é confundido, com a personalidade. Ah, é o jeito dessa pessoa mesmo. Ela é instável, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Ah, ela gasta demais mesmo. Mas quando você vai ver, a pessoa não gasta demais. Ela gasta demais em um período. Ela passa dois meses ali onde ela está gastando muito, onde ela está indo para toda a balada que existe e bebe muito. e aí pode ficar mais empolgada, pode ficar conversando mais, ou mais irritada, ou muito feliz, se expondo mais a risco, paquerando mais, ou mais irritada, entra em atrito com a família. Só que por não ser algo evidente, o familiar não desconfia que ela está com sintoma de bipolaridade. Acha que é a pessoa mesmo que está sendo chata. No trabalho, o chefe não vai falar assim, ah, essa pessoa está com bipolaridade. Não, vai achar que é uma pessoa descontrolada, irritada, que é uma pessoa difícil. Então vejam como a bipolaridade tipo 2, dependendo, pode ser até mais grave do que a bipolaridade tipo 1, por ser mais disfarçada. E muitas e muitas pessoas que estão por aí não sabem que tem bipolaridade tipo 2. Essa é uma das grandes causas na falha do tratamento. que é uma das grandes causas na falha do tratamento. E aí